Bom dia pessoal, segundo dia do Hip Cool Pro The Search 2011 aqui em San Francisco, clareando o dia, 10 para as 7 da manhã, parece que tem umas ondinhas e o vento vai ser fraco hoje e é bem provável que a organização queira adiantar o cronograma o máximo possível isso aqui é Ocean Beach amanhecendo, não dá nem para ver direito para quem acha que esse trabalho aqui é só moleza, a gente acorda na madrugada, frio trabalho é intenso, várias horas seguidas sem parar mas parece que hoje vão ser 18 ou até 20 baterias, vai ser bem movimentado para ontem ficou até cheio, fiquei surpreso, pleno dia de semana, numa terça-feira aqui em San Francisco estava lotado se der para ver alguma coisa aqui estamos chegando nos bastidores tomar um café da manhã e hoje a gente vai ter round 2 e round 3 não sei se vamos completar o round 3, mas o round 2 com certeza todo mundo na água aqui vou tomar um café com a firma é isso pessoal, vamos lá assistir feriado aí no Brasil hoje, dias esfinados já sabem né, www.spworldtour.com cliquem no banner lá do The Search e assistam ao vivo valeu, bom dia